Fala galera, aqui quem fala Lucas, estou vendo com vocês mais um vídeo pessoal dessa vez Estou trazendo mais um jogo point and click de terror aqui, como semana passada eu deixei passar dois vídeos Porque eu tive que fazer algumas coisas ali, eu estava ocupado, inclusive hoje eu voltei lá no negócio que eu tinha que fazer E estou trazendo um vídeo para vocês essa semana, essa semana provavelmente vai ser todos os dias, terça, quinta e sábado Vai ter vídeos, enfim galera, o nome do jogo que eu vou jogar hoje é The House, creio que muita gente conhece Ou já jogou, ou não jogou ainda, ou não conhece Quem não conhece vai acabar conhecendo hoje né galera, é uma casa abandonada em 1970 Para não saber a história aqui, e agora eu estou dentro da casa Começando né, pelo nosso sala de estar Veremos o que temos aqui Temos uma foto aqui de uma família Devei a mão pra caralho, mas deu aí Bom, caiu uma bola aqui do vizinho, tá ligado Opa Ó Que merda, que merda Que risada é essa caralho Opa, temos uma criança na janela aqui Vai vir merda mano, não estou vendo Puta que pariu, desgraça Tá trovejando aqui pessoal, beleza Vamos para a próxima sala Banheiro Bom, feliz aniversário mãe Nós sabemos que você sofre Por não sei o que Porém sabemos que você ficará bem mais tarde Amamos você Bom, aqui tem um Aqui temos um Botinho de veneno Bom, eu amo vocês também crianças Eu não deixarei vocês eu prometo Parece um capeta ali na janela já Eu tenho que saber se Sangrou aqui filho E agora O que eu faço Bom, papel em branco Eita porra filho O bagulho já veio direto Ai filha da puta Beleza galera Vamos agora para a próxima Próxima sala Que é a cozinha Como diz ali embaixo Bom, veremos Temos aqui Sexta-feira dia 5 Marcado Para que que é Tratamento de câncer Temos aqui uma boneca Uma boneca É foda Uma boneca né galera Vamos ver o que que dá aqui Provavelmente vai dar uma bosta Eu tô vendo essa porra Essa boneca tem cara de ser demoníaca Não curto bonecas em jogos Essa merda fica piscando Um cartão de estudante aqui né galera Dos Martin Da escola Martin Scott Nossa Muita hora feia pra caralho Enfim galera Não dá pra ter caminhada De nada Fodeu Fodeu Carulho Vamos para outra sala Acho que essa aqui na verdade É a sala de estar Que é a outra sala de jantar Galera Foi mal Primeira sala Sala de jantar Me enganei Essa aqui é a sala de estar E o último É o corredor Odeio corredores Merda Bom Vamos lá né galera Tá carregando Olha Sala de estar Não muito convidável né pessoal Aqui tem a foto De um De um Tiozinho Tem a melhor coisa pra clicar Aqui é um rádio velho Puta que pariu hein Esses jogos flash Ultimamente Foda Pó é tio Opa Ahn Meu Deus Essa ali tá feia pra caralho Não tem pra entender Caralho nenhum Isso aqui Mano Vai dar merda Que esse tiozinho velho Tô vendo Eu tô tremendo aqui galera Tô trovejando aqui Que ela tá foda Bom Sangrou o rolê Sangrou o rolê Só um pouquinho galera Aí Voltamos Ai filha da puta Bom Foi mal galera Tive que mexer um pouquinho Na câmera ali Por certos motivos Agora está carregando Para o último Que é o corredor Né Esse jogo é tenso Pessoal Esse jogo é tenso Aliás Eu queria falar pra vocês Todo jogo point and click Eu acho que é mais assustador Que os jogos normais Galera Que estão fazendo ultimamente Tá foda Tá foda Não tem muita Muita coisa pra trazer Né galera Vai dar uma bosta Achei Dê que clica aqui Opa Por que que saiu sangue? Eu me desculpo por Deus Por Por que eu tenho Por que eu tenho feito Eu amo a minha família Mas eu Matei toda a minha família Essa é a única coisa Que eu posso Dizer enquanto E eu vou estar com eles Amanhã Pra sempre Puta que pariu Ai Cadá Da porra galera Bom Essa não é uma história Verdadeira Todas as fotos Mensagens Histórias Foram criadas Para Não sei o que Bom Isso não tem intenção De ter respeito Ou descrédito E Não tem violência Em nenhuma pessoa Ao todo Bom então galera Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostarem Dê aquele like favorito Pra ajudar o canal Se inscrevam aí Dê suas sugestões Nos comentários Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Abraço E fui Tchau 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 Tchau